Há alguém aqui esqueceu tudo e não quer lembrar Iria até Saturno, mas não sei voltar Até amanhã Até amanhã Olá, eu hoje sonhei Que a vida é um ecrã azul E quase que acreditei Que retornava nu Eu tenho medo das manhãs Para o descanso do descansar anterior E quero mais tempo em todas as feiras Atraso a validade só para fugir ao bolor Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Até amanhã Certo ao sol Tornas-me de um galho oeste E retornas-me no seu coleste Eu me desigual Certo ao sol Tornas-me de um galho oeste E retornas-me no seu coleste Eu me desigual De amanhã